Madrugada do dia 25 de fevereiro de 2021, amanhecendo o dia já e eu estou me arrumando aqui para ir trabalhar presencialmente na secretaria, mas trabalhei praticamente a madrugada inteira em casa. E eu gostaria muito de olhar para você e falar, bom dia, tem uma boa notícia para lhe dar, mas infelizmente eu não tenho. Todos os mais de 300 leitos de UTI que nós criamos em Rondônia especificamente, exclusivamente para atendimento de pacientes com Covid-19, estão lotados. E nós temos fila de espera nesse momento. Nós mandamos mais de 90 pacientes para outros estados, mais de 60 entubados em UTIs aéreas. E os estados lá fora não estão mais cedendo vagas para a gente porque eles não têm. As taxas de ocupação de leite de UTI lá também estão aumentando. Nós conseguindo, nós estamos continuando atendendo pacientes do Amazonas, muitos. Pacientes entubados, pacientes moderados que evoluem para a intubação e vão para a UTI. Essas cepas novas em Rondônia, tem várias delas, elas são mais infectivas. Transmite-se mais o vírus de uma pessoa para várias outras pessoas. E nós estamos observando outras características. 44% das pessoas que estão morrendo não tinham nenhuma comorbidade. Estão morrendo pessoas mais jovens. Além de reinfectar, pessoas que tiveram a primeira cepa, às vezes assintomática ou pouco sintomática, que tiveram, estão tendo outras cepas agora de forma mais grave e até falecendo. Jovens, inclusive. E aí o meu recado é para você que aglomera. Você que está fazendo festinha, você que não está usando máscara, reuniãozinha e bebedeira. Esse recado é para você. Nós não temos leito de UTI para a sua mãe. Não tem leito de UTI para o seu pai, para a sua tia, para o seu filho, para a sua namorada. Nós não temos leito de UTI para você. Ah, mas eu tenho condição financeira. Eu vou para o particular. O particular está cheio também. Ah, eu vou para São Paulo. Os grandes hospitais de São Paulo estão todos lotados. Nós precisamos nos cuidar. Cepa Nova está aí. Leitos lotados. Não estão aceitando pacientes fora. E eu não estou conseguindo aumentar. Nós não estamos conseguindo aumentar leitos de UTI. Essa noite nós tivemos que fechar cinco leitos de UTI por falta de médicos no CERO. O CERO tinha cinquenta leitos de UTI e tem dez médicos com Covid lá. A vacina não está fazendo efeito ainda. Demora uns dias para fazer efeito. Eu não consigo ampliar. Não tenho mais médicos nem para manter os leitos que eu estou tendo. Imagina para ampliar leitos. Nós estamos com muita dificuldade. Os profissionais de saúde estão exaustos física e mentalmente. Não estão conseguindo mais trabalhar. Estão trabalhando porque são guerreiros, porque são aguerridos, porque são fortes, porque estão vendo as pessoas morrerem e não querem que pessoas morram. Querem salvar vidas. Não adianta o governo trabalhar, o governador trabalhar 24 horas por dia. A Secretaria de Saúde trabalhar 24 horas por dia. Um batalhão de gente trabalhando, profissionais, no Estado inteiro. Se você não fizer a sua parte. Eu preciso contar como você, cidadão. Como você que é cidadão. Como eu. E eu não sei mais o que fazer para contar com você. Porque quantas vezes a gente tem falado e eu tenho visto que tem gente que não tem obedecido. Mas eu preciso falar de novo. Preciso contar com você. Repito. Não tem vaga de UTI. Para você. Que é rico. Que é pobre. Homem, mulher. Novo, velho. Não tem vaga de UTI. E estamos com dificuldade de aumentar. Até de manter os leitos. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia.